Olá, acadêmicos e acadêmicas do curso de Pedagogia, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Caroline Tecchio e vou acompanhá-los na disciplina de Filosofia da Educação I. Bem, então deixe-me eu me apresentar. Eu sou formada no curso de História pela Unicentro no Campo Santa Cruz, sou mestre em História pela Universidade Federal de Pelotas e doutora em História pela Unioeste. Como vocês perceberam, eu tenho toda a formação na área de História e venho aqui conversar com vocês sobre outras duas questões, duas áreas do conhecimento que também me são caras. Filosofia da Educação. Por que que eu digo isso? Quando nós somos professores, quando nós exercemos isso como profissão, nós permanecemos acompanhados das preocupações em torno da nossa prática docente. E pensar a educação, que é justamente isso que se faz nesta disciplina, é o que acompanha todo esse trabalho que eu venho desenvolvendo já há algum tempo. Bem, então a disciplina de vocês, ela vai ser dividida em três unidades. Nós vamos falar agora em Filosofia da Educação I, da filosofia desde a antiguidade até a filosofia moderna. E, obviamente, que numa disciplina nós temos um recorte. O que isso quer dizer? Nós temos um determinado rol de conteúdos a serem estudados. Então, para contemplar este período e a preocupação de analisar a filosofia da educação, ou seja, aquele pensamento filosófico que recai em suas preocupações sobre aspectos que envolvem o que se pensa e o que se faz enquanto a educação hoje, é que nós vamos organizar a disciplina olhando para alguns destes filósofos, e não todos, obviamente, e para algumas dessas questões que são postas. Então, por exemplo, nós vamos estudar, como vocês podem ver, que também é tema do e-book, Platão. O que nós vamos estudar de Platão? Toda a sua obra? Não, sem nenhum aprofundamento demasiado. Nós vamos observar quais questões em Platão nos remetem a discussões que envolvem a temática que nos interessa, que é a educação. Isso tem por objetivo contribuir na formação de vocês enquanto pedagogos e pedagogas e contribuir nas reflexões que vocês fazem sobre educação. O que é reflexão? É repensar, refletir sobre alguma temática. Então, como vocês podem ver ao longo das unidades, também das leituras indicadas e das conversas que teremos adiante na disciplina, essa preocupação passa por todos os filósofos que serão citados e o objetivo geral da disciplina é esse, que a filosofia ancore as preocupações que nós temos sobre educação, tendo sempre em vista o pensamento crítico e a produção do conhecimento. Bem, por isso, como eu disse, nós temos filosofia da educação 1 dividida em três unidades. Percebam que eu optei pelo recorte temporal. Existem outras estruturas de recorte, poderíamos ter pensado por temáticas, enfim. Mas eu escolhi esse caminho porque eu acredito que dessa forma vocês conseguem se localizar e perceber como tem um desenvolvimento na filosofia. Então, tem uma relação. Quando a gente fala em filosofia moderna, nós vamos ter em mente o que estudamos na filosofia medieval. Por isso, a critério de organização mesmo, eu acredito que para vocês fique mais tranquilo assim, continuando o recorte temporal. Outra coisa, antes de eu dizer das unidades, é que vocês pensem o seguinte, nós estamos partindo da filosofia do pensamento ocidental. A filosofia, ela é de matriz ocidental. Isso não quer dizer que não existia nada além disso acontecendo no mundo. Então, quando a gente vai para outros espaços, para outras vertentes teóricas, tem muito conhecimento também. Porém, estamos num campo do conhecimento que ele começa, ele tem o seu início na Grécia. Portanto, nós ficamos vinculados ao pensamento ocidental neste primeiro momento da disciplina em filosofia da educação 1. Bem, vamos às unidades. A nossa primeira unidade, ela vai falar da filosofia na antiguidade. Esta filosofia na antiguidade tem três filósofos principais que eles vão estruturar esse pensamento ocidental. Então, nós começamos com Sócrates, em seguida Platão e Aristóteles. O Platão, ele é tema do e-book, então ele acaba sendo, tem um enfoque um pouco maior em relação a ele, mas os outros dois também são super importantes para que vocês estejam atentos, para que vocês percebam essa filosofia na antiguidade, quais eram os objetivos e como nós podemos dizer que aquela preocupação com a educação, com a educação integral, com as questões de democracia, polis e organização daquela sociedade, se relacionam com esse pensamento e com o que nós podemos pensar sobre educação hoje. Depois nós vamos para a filosofia medieval. No período medievo, nós temos Santo Agostinho e São Tomás de Aquino. Uma forte interferência do mundo cristão, da fé, da religiosidade, na produção filosófica e isso acaba sendo reproduzido também na educação. E, por último, nossa terceira unidade, ela trata sobre a filosofia moderna. Então, vamos ver Comênios, o pai da didática moderna, vamos ver o iluminismo e como existe uma quebra de paradigma com o que existia até ali, desse pensamento ocidental e vai se organizar uma nova forma de pensamento, um novo lugar para a razão com o iluminismo. Então, eu peço que vocês tenham bastante atenção com as unidades de estudo, façam as leituras indicadas e sempre que for necessário, entrem em contato para sanar as dúvidas. Leiam com bastante atenção os textos, procurem sublinhar o que vocês consideram as informações essenciais para que depois vocês tenham essa leitura organizada e consigam aproveitar da melhor maneira possível essa disciplina que vem para somar na formação de vocês. Eu estou à disposição. Bons estudos a todos! Bons estudos a todos!